Música Se arrependeu, tá voltando pro campo de defesa, ó, passando aí, agora indo pra trás O Gamarra, enquanto Silvinho ataca, com o Dinei, grande bola, Silvinho Vai fazer o dele, hoje ele vai fazer o dele, Silvinho GOOOOOOOL De Silvinho Do Corinthians Gamarra cortou pro Silvinho, vai embora o Marcelinho, boa velocidade, do lado de cá pro Silvinho, se quiser Fernando Baiano, Silvinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço do Corinthians GOOOOOOOL